Vamos lá, o desafio, quem afunda a cabeça na água aí fica mais tempo, vamos lá, um, dois e já! Caraca, tá tempo pra caramba os dois já, hein? Vamos lá, tá empatado, ninguém tirou a cabeça, ih, o Gabriel perdeu! Conta pra gente aí, como é que foi? Conta, como é que foi? Quase morri! Quase morreu? Tá doido!